Do meu primeiro CD que eu fiz em Alcina BN5 Eu vinha caminhando pela praia quando encontrei aquela menina que há muito tempo Me falou assim, não tinha mais, e aí o grande amor da minha vida Eu vei, Alegre falou assim Para acordar a honra, para acordar a honra Olha aí a brincadeira Mas ela me falou que com seu amor, com seu coração tinha dois amores Que eu leia praia tanto, seu pobre coração, ela resolveu ficar com o outro Ela então resolveu ficar com o outro A intenção dela andando pela madrugada era de me encontrar Falar confidências que ela nunca me fez Dizendo assim, Alei Quero voltar pra você outra vez Você só me lê, a pertença é minha barriga A lei falou assim Para acordar a honra Para acordar a honra Para acordar a honra Para acordar a honra Acho que nem vem Não, amor, vode pra a sua honra Seu namorado é de amarço pra rapariga Volte pra você o que você quiser Porque meu grande amor foi mais ou menos assim Foram tantas coisas que aconteceram Você realmente apareceu Me disseram que ia embora E louco sem demora Você se foi E agora pede pra voltar O que é que eu faço? Será que eu aceito? Não, 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 não irei embora Quero que você volte Para o seu buraco De onde você veio Pegue todas as suas brazinhas Vai fazer seu novo inferninho Bem longe do lei Você não me conhece como homem Você me passou o chico e muitas vezes errou do mar Pegue todas as suas brazinhas Vai fazer seu inferno bem longe do lei É o meu primeiro CD Final de 195 É o Guilherme Maria E aí E aí E aí Tchau.